Antes da gente começar, já sabe né, deixa seu like que isso ajuda muito no vídeo, é só clicar num simples botãozinho aqui debaixo. E pra você não perder nenhum conteúdo do canal, clica em se inscrever embaixo do vídeo, ativa o sininho de notificações e você vai me deixar muito felizinha. Agora, bora pro vídeo. Sabia que antes das princesas aparecerem juntas em Detona Ralph 2, a Disney já tinha planejado um filme em que todas elas apareceriam juntas pela primeira vez? Um filme apenas sobre isso. Seria um filme maravilhoso chamado Academia de Princesas e não teria só a princesa Disney, teria todas as mulheres maravilhosas dos filmes da Disney. Imagina a perfeição que seria esse filme. Então é sobre isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje, bora lá. Oi pessoas, Escolinha de Princesa, beleza? Eu sou a Mayde e sejam bem-vindos ao Dear Mayde. Antes da gente começar, responde aqui a nossa perguntinha de hoje. Se as princesas fossem professoras na Academia de Princesa, que matérias você acha que tal princesa daria? Eu acho que a Mulan seria de professora de Educação Física. Então continue aí a suposição, designando uma matéria pra cada uma das princesinhas professoras. O Princess Academy foi um projeto de curta de animação escrito e dirigido por Oliver Siapa, com obras de arte do artista David Cawena. A dupla passou meses trabalhando nisso, criando centenas de storyboards e belas artes bem conceituais. Os resultados se transformaram numa ideia maravilhosa para um curta de animação e tudo que você vai desejar ao ver esse vídeo é que a Disney transformasse isso tudo em realidade. Olha só essas artes maravilhosas que essa dupla sensacional criou do conceito e das ceninhas que teriam nesse filme. De acordo com o Oliver, eles queriam criar um curta-metragem super artístico que exaltasse a beleza da arte dos filmes em 2D. Então, obviamente, o filme seria em 2D e com vários elementos que arremetassem essa arte de se fazer filme de animação. Ele também queria que o filme fosse muito engraçado, misturando referências da Disney e que todos os personagens fossem muito bem-humorados e que o roteiro estivesse cheio de piadinhas. Isso é muito ruim. Eles nunca acertam o meu nariz. E é legal que as artes não mostram apenas as princesas Disney, e sim todas as mulheres maravilhosas que a gente tem na Disney. E também personagens que são meio renegadas, como princesas Disney também. Como a Megra de Hércules, a Alice do País das Maravilhas, a Wendy de Peter Pan, a Violeta de Os Incríveis e a Sally de O Mundo Estranho de Jack. Personagens maravilhosos, mas que a gente não vê muita gente falando sobre elas. Além disso, eles criaram um conceito super legal para a estrutura e a construção da escola da Academia das Princesas. Por exemplo, teria vários quadros conceituais das princesas na parede. E também teria uma grande escultura da Megra de Hércules. De acordo com David, no edifício da Academia, não apenas as princesas teriam um lugar, mas todas as principais personagens femininas da Disney. O prédio em si seria um complexo gigantesco, com o sentimento de um antigo palácio, com fonte, jardins, pinturas e estátuas, exaltando todas as qualidades das princesas e mulheres da Disney. A próxima arte nos mostra uma maravilhosa pintura da Jasmine de Aladim, baseado na Grande Odalisca, um quadro super famoso do artista Jean-Auguste Dominique. Agora vamos conferir algumas ceninhas maravilhosas que teriam nesse filme, que eles lançaram no Devandarte deles com... São ceninhas que fazem parte do storyboard. Por quem não sabe, storyboard são desenhos que mostram como seria cada cena, em qual ângulo que seria filmado cada cena. É uma prática super famosa no cinema e também nos filmes de animação, pré-desenhar algumas ceninhas e estipular como que isso seria feito a partir do roteiro. Então olha só o storyboard deles. A nossa primeira ceninha seria uma cena maravilhosa de todas as princesas, tomando um chazinho da tarde juntas, sendo ministrado por nada mais nada menos do que a Alice no Países Maravilhas, com aquele chazinho de Deus Aniversário Maravilhoso. Mas olha só que cena mais perfeitura do mundo. A gente tem ele numa mesinha no cantinho, a Megara com a Jane e a Capitão Amélia de Planeta do Tesouro. E na mesa principal a gente tem a Wendy, a Aurora. Tem essa menininha que eu acho que é a Lilo, não tenho muita certeza. A Bela, a Alice. Eu acho que essa é a tutora da Alice, não me lembro. E a mulherzinha que é a dona do Centro e um Dálmatas, que eu esqueci o nome, perdão. E a maravilhosa Madame Samovar também não estaria fora desse chazinho, não é gente? A próxima imagem também é um outro take dessa mesma cena. E a gente vê bem mais princesas adicionando aí a Mulan e também a Branca de Neve no rolezinho de chazinho. E a Alice, meu Deus, a Alice está servindo a criancinha que eu acho que é a Lilo com a Madame Samovar. Eu vou chorar com esse crossover. Olha que coisa mais sensacional e maravilhosa do mundo. Eu quero esse filme, minha gente. A próxima ceninha a gente tem algumas princesas num laguinho dançando. A gente tem a Esmeralda tocando pandeirinho. Tem lá no fundo... Eu não sei se é a Lilo, gente. Estou com muita dúvida. Se vocês conhecerem outro personagem da Disney que pareça com essa menina, comentem mais. Eu acho que é a Lilo. E a gente também tem a Aurora e a Mulan tocando um instrumentinho chinês. Meu Deus, eu amo esse instrumento. É a coisa mais linda do mundo. Ai, estou apaixonada. Essa outra imagem é uma sequência de uma cena e mostra uma garotinha se inscrevendo no Academia de Princesa. Essa garotinha não é uma personagem da Disney, é uma personagem criada pelo filme em que ela estaria se inscrevendo para entrar na escola. E quem é a diretora? A princesa Halloween. A princesa mais renegada da história. Eu tenho um vídeo que eu falo só sobre princesas renegadas. Eu explico mais sobre essa princesa. Vou deixar meus cards para vocês. Mas eu achei sensacional o respeito que eles deram para a Halloween nesse filme. Ninguém lembra dessa princesa. Ela seria logo... Acho que ela é tipo a diretora, ou a secretária, ou a pessoa que ministra as novas inscrições na Academia de Princesa. Achei isso incrível. Por fim, a cena final do filme seria todas as princesas indo para o baile do colégio. No ceninho do baile, a gente começa com uma ceninha da Charlotte e a Tiana aparentemente brigando. Só que na imagem seguinte, a gente descobre que na verdade a Tiana estava ajudando a Charlotte a desempatar da porta. A Charlotte está com o vestidão, e aí quando ela foi passar pela porta, ela acabou ficando agarrada, e aí a Tiana está empurrando ela, tentando fazer a Charlotte sair daí. E aí na próxima imagenzinha é a Tiana conseguindo desentalar ela, e tem um puff, e o vestido dela se abrindo, porque ela conseguiu desentalar da portinha. E aí a Charlotte desce toda maravilhosa as escadas para o baile. E aí a Tiana desce também, e ela chama a garotinha. Não sei se essa garotinha é a Lilo, ou se é tipo a Aurora encostada assim na parede. Parece a Aurora pelo estilo de cabelo, e a tiarinha assim, mas parece ser uma criancinha pequena, então não sei se é uma personagem criada para o filme, aquela menina que a gente viu se inscrevendo com a Iloin, ou se é a Lilo, ou se é outra criança, ou se é uma personagem da Disney que já existe. Não sei, mas a Tiana chama essa menina por rolê do baile. E aí a gente tem todos os personagens da Disney maravilhosas, descendo as escadas, tem a Charlotte ali, a Tiana vindo logo em seguida atrás dela, do outro lado tem a Jane e a Mulan, e embaixo várias personagens animais da Disney, tem até a Tinkerbell ali, gente. E em cima da sacada a gente tem a Pocahontas, e a princesa Tigrinha de Peter Pan, tacando folhinhas, ai meu Deus, nas princesas que estão dançando lá no hall principal. E a última ceninha que se tem na internet, é todas as mulheres dançando, de mãozinha dadas juntas, festejando, e brincando, e dançando no baile. A gente vê a silhueta de algumas princesas, tem ali a Aurora, a Cinderela, tem essa hipopótama, eu estou me lembrada dela, mas eu não lembro qual filme dela, como é daqui de baixo, tem ali a Bela, tem a Mégara, a Branca de Neve, tem essa avestruz também, que eu estou lembrada, não sei da onde, mas é isso aí. Tem essas personagens fofíssimas, de Toy Story. E gente, esse filme pegaria todas as mulheres maravilhosas da Disney, e reuniria num só lugar, e por que a Disney não fez isso ainda? Estou confusa. Você consegue imaginar o quão maravilhosa seria todas as princesas Disney, num baile tipo de inverno da escola? Seria muito sensacional essa ceninha. Seria um filme simplesmente incrível, e só de ver essas artes, eu já fiquei super ansiosa, pra que a Disney retome esse projeto, e faça isso ser realmente real. Então vamos torcer pra Disney, depois de ver o grande sucesso, que vai fazer a cena das princesas em Detona Ralph 2, resolva voltar com esse projeto, e trazer esse filme maravilhoso pra gente. Nem que seja pelo menos um curtinho de animação, eu queria ver isso se tornando verdade. Porém, como a gente sabe, historicamente falando, não é possível todas as princesas estarem juntas. Em Detona Ralph 2, elas estão todas juntas, porque elas não são de verdade. Eu tenho um vídeo só sobre isso, vou deixar nos castes pra vocês. De verdade, não é possível que elas habitem o mesmo local, porque elas viveram em tempos diferentes, e quando uma tá viva, a outra já estaria morta. Por exemplo, a Moana viveu alguns anos antes de Cristo, enquanto a Branca de Neve nasceu em 1500 depois de Cristo. Então tem aí 1500 anos de diferenças entre Moana e a Branca de Neve, e entre Moana e todas as outras princesas. Então não seria possível elas ficarem juntas, porque, né, uma tá viva e a outra tá morta. Mas quem liga pra isso, não é mesmo? Eu só quero esse filme maravilhoso na minha mesa pra ontem. Eu não tô me importando com a lógica dos fatos, não. Só quero um filmezinho de todas as princesas juntas. Por favor, Disney. Agradecida. Então é isso, pessoal. Isso é tudo que nós sabemos sobre a Academia de Princesa. Infelizmente não temos notícia da Disney, de que se isso pode vir um dia a ser verdade ou não. Mas espero que depois do sucesso de Detona Ralph 2, a Disney repense esse projetinho. E aí, o que você achou de saber um pouquinho mais sobre a Academia de Princesa? Você gostou da ideia desse filme? Você acha que seria um filme legal? Você quer esse filme? Comenta aqui debaixo. Lembre-se de responder a nossa perguntinha no início do vídeo. Deixa seu like e se inscreve se for a sua primeira vez no canal. Gente, se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho